Hoje eu vou na sua casa Me espere no meu avão Coração usada O meu me solta O meu que me arrepia Basta você pelo ar Não aguento essa vontade Esse amor vai me matar No corpo eu sou passada E o que voa E ele não volta pra mim Na escuridão da noite Em hoje os teus caros Eu já procurei amigos Com os braços de outra pessoa Esse amor vai me matar Se você é uma perdoa Bora! Basta você pelo ar Tô passarei que voa Ele não volta pra mim Na esturidão da noite Bem longe do cheiro de um charinho Eu já procurei a pico Os braços de outra pessoa Esse não vem pra mim Se você ama meu povo